Olá pessoal aqui sou eu Roberto terapeuta em plantas medicinais e hoje eu quero apresentar para vocês essa plantinha aqui ó é uma mudinha nova nós ganhamos ela agora pouco tempo fizemos a mudinha ainda não deu flor mas este daqui é o gerânio ele é uma planta ornamental é uma flor mas também é uma planta medicinal e qual parte você vai utilizar essa planta você vai utilizar as folhas e as raízes ele é considerado uma planta segura tá certo e para qual problema de saúde você pode usar essa planta você pode usar para os problemas respiratórios qualquer um dos problemas respiratórios ela é uma planta muito mas muito eficiente tá certo mas o que eu quero falar para você um dia de hoje é a respeito da do gerânio contra o agapilore o agapilore eu tenho percebido que muitas pessoas têm sofrido muito para combater essa 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 bactéria porque ela é uma bactéria muito resistente aos remédios químicos então você pode utilizar o gerânio em associação com outros com outros fitoterápicos o que o gerânio vai fazer para te ajudar a combater o agapilore ele vai impedir que o agapilore fique na parede do estômago se você estiver usando aí uma tintura de hiperroxo o hiperroxo vai combater a bactéria mas tem que ser tintura não pode ser chá tintura de hiperroxo ou cápsula e você fazendo chá aí das folhas do gerânio tomando uma cápsula ou a tintura do hiperroxo você está combatendo com certeza a bactéria o gerânio vai impedir que a bactéria fique no estômago e o hiperroxo vai combater a bactéria né então é excelente esse é um tratamento muito bom e você ainda pode utilizar junto o suco de couve com bálsamo para cicatrizar as feridas do estômago e se você achar interessante pode usar também no suco o saião saião couve e bálsamo um suco o chá do gerânio e tintura ou cápsula de hiperroxo você tem um tratamento muito eficiente para tratar úlceras causadas por agapilore tá certo essa é a minha dica para você olha aí o gerânio uma planta medicinal incrível tá certo gente deus te abençoe use plantas medicinais porque elas irão te surpreender